Os maiores gamers do YouTube usam esse tipo de legenda, não só para que possamos entender melhor o que eles estão dizendo, mas também para criar um vídeo muito mais dinâmico. Oi, aqui é o Jeff e hoje eu estou aqui no canal do Wanderchef Humora para te ensinar a colocar legendas como essas nos seus vídeos de gameplay. Eu já tenho aqui na minha timeline o vídeo de gameplay de Bad Wars e a narração que eu fiz. Agora vamos até a aba Títulos, selecionar Texto Simples no menu da direita e escolher Básico 4. Colocamos ele na trilha acima do nosso vídeo principal. Dando dois cliques nele, podemos mudar o estilo de texto. No botão Avançado, altere a fonte para a que você mais gosta e ajuste o seu tamanho, se necessário. Aqui do lado esquerdo temos outras opções de personalização. Nesse exemplo, vamos deixar em branco a opção Preenchimento de texto. Mais abaixo temos as opções de borda, podemos marcá-la e escolher a cor da borda e até mesmo a espessura. A opção logo abaixo é de sombra. Aqui é possível alterar a cor, opacidade, desfoque e a distância da sombra do texto. Depois de fazer todas as alterações, basta clicar em OK para salvar. Agora vamos criar uma animação para o texto no menu de mesmo nome. Aqui existem várias opções disponíveis, vale a pena testar e ver quais você mais gosta. No meu caso, eu escolhi essa daqui, o Strondo. Basta dar dois cliques para aplicar. Agora vamos em Avançado e aqui temos uma pequena linha do tempo com duas marcações. Elas representam a duração da animação que acabamos de colocar. Agora que deixamos o texto do jeito que a gente quer, vamos cortar o título em vários pedaços, de acordo com a quantidade de palavras que você quer que apareçam na tela ao mesmo tempo. Clique duas vezes no trecho e escreva o que foi dito na narração. Eu também vou ensinar uma outra opção para adicionar a animação ao texto. Clique duas vezes no título e elimine o efeito que colocamos anteriormente. Agora vamos para essa outra guia de animação aqui. Tem várias pré-definições que podemos testar. Coloque a agulha no início do clipe e clique duas vezes na animação que deseja. Mova essas bolinhas que aparecem no clipe para deixar a animação mais rápida ou mais devagar. Além disso, se você for para a opção personalizar, é possível criar e salvar uma animação personalizada. Quando estiver pronto, copie e cole este clipe de texto com a animação para fazer cada uma das próximas frases. Você pode ajustar o tempo de exibição das legendas, cortando ou esticando elas. Também é possível sobrepor os textos para fazer a animação começar antes que a legenda anterior suma. Agora quero saber de você, qual outro conteúdo sobre games você quer ver aqui no canal do Filmora? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, continue criando, tchau!